Já pensou em morar numa casa assim e ainda ter um carro zero na garagem? Visite Decorados na Central de Vendas L Marqueso, compre seu imóvel e concorra a um Gol Zero. Casas a partir de R$ 99.900, subsídio de até R$ 31.665. Tá esperando o quê? Garanta já o seu imóvel com a qualidade L Marqueso e concorra a um carro zero. Sorteio 15 de agosto. Ainda dá tempo de ganhar. Aproveite! Aproveite!